Olha o tempo! Vai, cara, vem, cara! Olha aqui, ó! Pra te ver feliz Desenhei o mundo que você imagina Não sei se tem mais, mas aprendi Que o mundo vai conformar as coisas assim É, é, é De nós todos sempre que eu Vem me ligada no seu mundo eu sei Você vai mudar Vai me procurar Vai me ver os olhos Vai querer ficar Pra te ver o amor Ser feliz de novo Vai agora É o Michael Jackson? É o Michael Jackson?